A indiferença e o desamor gera o coronavírus O egoísmo predador gera o coronavírus O consumismo sem pudor gera o coronavírus Todo o mal que homem criou gerou coronavírus A indiferença e o desamor gera o coronavírus O egoísmo predador gera o coronavírus O consumismo sem pudor gera o coronavírus Todo o mal que homem criou gerou coronavírus A natureza, nossa mãe, levantou-se de propósito Tomou uma atitude, criou um antibiótico Para acabar com o mal nocivo e mercadológico Que faz do ninho dos pássaros um lugar vazio e inóspito Tudo em nome do dinheiro, tudo em nome da economia É de quem chegar primeiro com muito dinheiro e covardia Quem tem muito quer ter mais, quem não tem vive a margem da vida Pois o egoísmo já comeu a alma do pobre de empatia A indiferença e o desamor gera o coronavírus O egoísmo predador gera o coronavírus O consumismo sem pudor gera o coronavírus Todo o mal que homem criou gera o coronavírus Mas ainda temos tempo para isso reverter É só agirmos ao contrário do que nos fez por merecer Largue o individualismo, proponha a coletividade Para que cada indivíduo seja uma comunidade Respeitando toda vida, se fazer valendo existir Ajudando outros na lida, ser um bom espelho a refletir Mano, acorde pra real, saia desse estado de transe A natureza é nossa mãe e toda mãe dá mais uma chance Se deixar fluir o amor, cura o coronavírus Se acabar com toda a dor, cura o coronavírus Ser pro outro redentor, cura o coronavírus Todo o bem que homem criou, cura o coronavírus Se deixar fluir o amor, cura o coronavírus Se acabar com toda a dor, cura o coronavírus Ser pro outro redentor, cura o coronavírus Todo o bem que homem criou, cura o coronavírus O que é isso? O que é isso? Cura o coronavírus 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 Cura o coronavírus